A incrível obra de alargamento da faixa de areia em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Será que esta obra está atraindo tubarão-martelo na orla da linda Balneário? É isso que vamos ver neste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e se tornar membro do canal. Vamos lá ao tema de hoje. A cidade de Balneário Camboriú vinha sofrendo com uma faixa de areia que estava muito estreita, por isso ela vem passando por uma obra de alargamento dessa faixa de areia. Como vocês podem perceber, a obra está em andamento, está em andamento e muito se pergunta sobre quais serão os impactos ambientais desta obra. Uma obra bastante ousada, que retira a areia do fundo do mar, através de uma draga, e vem por uma tubulação até a orla, onde vai fazendo essa ampliação da faixa de areia, muitos metros adiante. Então, a obra já está em andamento, está com previsão de ser finalizada ainda neste ano de 2021. E tem algumas coisas que vêm acontecendo, como o aparecimento de tubarões, tubarões na praia de Balneário Camboriú. É um fato que relatam os antigos moradores que já acontecia, o aparecimento de tubarões na orla de Balneário, porém, há muito tempo atrás, que eles caçavam muitos tubarões na orla. Recentemente não se via esse tipo de atividade do tubarão, mas eu vi um oceanógrafo falando em entrevista que, assim como quando um trator passa pela terra e deixa ali expostas as larvas dos insetos, e certos insetos, isso atrai aves para aquela área onde o trator passou, da mesma forma funciona no fundo do mar. Como está havendo uma obra, onde está sendo dragada a areia do fundo do mar, e levando lá para a orla para fazer essa ampliação de faixa de areia, muito provavelmente já se esperava esse tipo de comportamento, porque está mexendo com o ambiente, com o ecossistema ali do mar. Então, tem tido essas aparições de tubarões na praia, o pessoal filma, coloca na internet, fica meio assustado, porque as pessoas associam geralmente aparecimento de tubarão a ataques, mas, pelo que se sabe, geralmente eles estão ali justamente porque tem alimento, tem comida para eles no mar, talvez por esta obra que está acontecendo. Como vocês podem ver aí, já está bastante adiantada a orla de Balneário Camboriú, com bastante faixa de areia já ampliada, e tem esses benefícios, claro. Quem sabe, quem já acompanha os vídeos aí do canal sobre Balneário Camboriú, já ouviu a gente dizer que esses prédios enormes, esses arranha-céus aí da cidade de Balneário Camboriú, elas fazem uma sombra muito grande na praia, no período da tarde. Esse foi um dos principais motivos de estar alargando essa faixa de areia, para que os banhistas possam ter uma praia que eles possam aproveitar melhor, com a maior faixa de areia. Certo? E também eles vão fazer algumas alterações na orla, fazer pontos de caminhada, de corrida, de bicicleta. É a proposta dessa nova reestruturação da orla de Balneário Camboriú, que já é muito linda, e com certeza vai ficar mais bonita ainda. E esse tema do tubarão é um fato inusitado que vem acontecendo, e provavelmente pode estar relacionado a esta obra. E eu quero saber de vocês o que é que vocês acham. Quais serão os impactos ambientais dessa obra? Tem mais pontos positivos ou negativos? Comenta aí, comenta aí o que é que você acha, se você acha que vai ser uma coisa legal, tá? Nossa intenção de trazer esse vídeo é mais deixar vocês informados num fato inusitado, numa cidade linda, turística. Continue acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!